Fala povão, beleza, deixei o OBS aqui no primeiro monitor, tá tudo muito pequenininho porque eu tive que deixar o sistema em 2K, mas beleza, beleza, esse jogo aqui não atrapalha. Vamos continuar aqui o nosso gameplay de The King of Fighters 2006 ou Koffing Maximum Impact 2 para os mais íntimos, né? Hoje nós vamos jogar com a irmã do Billy, a Lily Kane. Ó, outra Lily loira no nosso canal aqui, já temos uma Lily. Na verdade a Lily do Ender Lilies não é loira, né? A menina é literalmente toda branca. Aqui estão as quatro cores básicas dela. Nossa, essa segunda versão da Lily nem parece com a primeira, né, cara? Beleza, vamos deixar subir aí a história dela. Olha, olha o close, onde que tá o close do jogo, cara? Dá um close na parte da estátua, cara? Essa arte da direita aí, pessoal, não é uma arte de fã não, tá? Isso aí é uma arte conceitual dela mesmo. Inclusive o engraçado dessa arte conceitual aí é que tem as variações de cor dela e a parte dela de costas, o desenhista fez ela careca. Ele literalmente desenhou só a cabeça da personagem sem cabelo, porque tinha que mostrar a roupa, né? Então ela de costas é careca, ficou engraçado. Eu acho que todos os personagens do Maximum Impact, eles têm arte conceitual no Google, se vocês procurarem. Inclusive a Ninon, a minha personagem favorita desse jogo, as duas aparências delas são artes conceituais dos cofres antigos que não foram usados. É por isso que a aparência A e a aparência B não tem nada a ver, não tem? Porque a personagem, na verdade, não é a aparência que foi pensada pra ela. É a aparência de duas personagens usadas como uma só. Cara, eu treinei um monte de combinhos aqui, mas nenhum realmente definitivo, não tem? Tem um combo gigante que você faz aqui com ela. Eu não lembro como que começa, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui, ó. Ó, ó, isso tudo, ó. Olha, tudo isso. Só segurando pra trás e apertando o suco forte. Olha. Ó, só que é... Ó. Só segura pra trás e... Nossa senhora, um... É uma pena que ela volta pra trás numa parte do combo, né? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar rapidinho como é que é o especial de três estrelas dela, hein? Hum... Ah, tá. Por isso que eu tava errando o comando. Eu tava fazendo duas diagonais pra trás com o chute. Calma, Kula. Calma, Kula. Bate. É. Eu lembro que eu não tinha nenhuma dificuldade pra fazer isso jogando no hard, porque a máquina ataca muito, não tem? Muito bem. Quase todos os golpes dela são iguais do irmão, cara. Nossa, vocês botaram uma voz de uma união de 40 anos na adolescente, cara. Bem, vendo a Lili aqui no Maxim Impact 2, a gente sabe o que o Joey gosta dela, né? Realmente, não podemos culpar o cara. O problema é que a gente não sei a idade dessa personagem. Depois temos que pesquisar a idade dela, porque... Ela parece uma adolescente camponesa, na aparência que ela tem no Fatal Fury, não tem? Às vezes, dependendo de como você derruba o cara, esse golpe pega com o cara deitado. Beleza, esse combo dela aqui, pega, pega na besteirinha e vai vida pra caramba, hein? Tô. Tô. Olha, mano. Ah! Ah, o Reaper dele? Isso Rapaz, esse especial vai muita vida Cara Agora que eu fui ver Ela não fala nada Enquanto tá dando a madeirada no cara no especial Na versão japonesa ela fica pedindo desculpas Cada vez que ela Ela faz aquela madeirada de cima pra baixo Ela fica falando Na dublagem americana não fala nada Eu fiquei só ouvindo a voz do Ralph Gritando de dor Com razão né Moí Ah tá, esqueci que tá em inglês Lembro que o que eu vou falar nessa parte Que moí acho que esteário Não faço nem ideia do que que é, mas É legal, é legal Eu não queria trocar de lugar com ele não Vai ter slowdown Beleza Eu acho que dá pra gente cancelar isso aí E fazer um super Mas eu não consigo Não treinei o bastante pra fazer esse combo Cara, jogar com a Jogar com a Lily Jogar com a Lily É equivalente a A jogar com o Ed Gordo No Tekken É o equivalente Porque pra onde você vai apertando Ela vai mudando o combo Não tem E é sempre um combo Eficiente Pra quem não sabe O Ed Gordo nem devia Tá no Tekken 3 Ele foi colocado de última hora Só pra Completar o elenco E tinha um Tinha um capoeirista No prédio da empresa Não tem Ele serviu de base Pra fazer os movimentos dele E o Ed Gordo Entrou de última hora E na época Virou o personagem favorito Não só dos brasileiros Mas De quase todo mundo Do planeta Porque ele era Mais tranquilo de jogar Jogar com o Ed Gordo Era equivalente a jogar no Easy Ué, ela tomou O Superman Qual que é o Qual que é o Especial de level 2 Dela Ah, esse é o Especial de level 2 É esse que eu tô fazendo Hum Ela tem um Diogonal pra frente Pra trás com soco Tá bom Não Não era pra você morrer Ah tá É o super mais basicão Olha Pegou em caldo Beleza Muito bem Rapaz A menos que o chefão Nos spank Esse pode acabar sendo Um dos gameplays mais rápidos Da série Koffing A gente tá derrotando Os inimigos rápido demais Quando vem do meu launder, Paul Ninguém pode me derrotar Eu vou ver Vou ver aqui Como tá a gravação Enquanto tá na intro Looking for an escort? Young lady Eu posso Eu posso Eu só posso Te levar ao inferno É um cara bem educado Que vai te mandar pro inferno Duke Você deve saber O seu lugar Round 1 Fight Eu tenho certeza Que dá pra pegar Isso aí Com o super no final Mas eu não tô conseguindo Fazer o cancelamento Caramba Quando isso aqui pega Quando isso pega em crítico Vai muito a vida Naga Olha Eu peguei Eu tomei o super na passada Cara Eu esquivei E ainda pegou Winner Round 2 Fight Ah 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 vai muita vida cara é porque quando você faz um super com combo o dano é bem menor né agora quando você faz seco o dano é sempre devastador e como eu não sei fazer nenhum combo com super com essa mulher eu faço seco e quando pega meu amigo é devastador né o HP vai mais de quase metade da vida do cara já chegamos a subchefe a cara já tô eu já tô prevendo que alguma coisa vai dar errado e eu vou ser surrado por alguém cara pode ser por ela pelo chefão cara essa mulher deve ser dublada pela dubladora da Light a voz é muito igual não é possível e no caso a dubladora da Light tem a voz da da coisa né e foi muito antes E aí E aí E aí E aí Oi especial Nossa foi especial ou foi de duas barras o super dela de uma barra aquele aquela espalhada indesviável né E aí 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 ah o cara mas como eu dei esse especial cara é muito rápido Apenas sugestão é perfeito! Por causa daのは embeidos. O vencedor estava na frente dela. Continuar! Apenas sugestão. Scrape! Preciso de um ataque. Eu não fiz isso. Como que aconteceu? O que aconteceu? Obrigado por provocar, na hora certa. Não! Não! Me enganou! Eu sabia que uma hora eu ia me ferrar, cara. Eu não estou com um combo fixo com a personagem. Ah, mas isso aí não tem o que escapa, né? Tá, e aí quando eu tento fazer o super não sai. Sai! Estou tentando fazer o super aqui. Olha! É, o preço veio e está caro, rapaz. Continua! Round 1. Ela está tentando desviar, mas não tem para não desviar, cara. A personagem bate em tantos ângulos, ó. Aí, ó. Não tem para onde a máquina ir. Ah, tá. O contra-ataque funciona. É, quando o seu super não sai também. Aí, ó. Quando sai... Beleza. É. Isso... Muito bem. Oh, já chegou o Shoryuki. Não! Ah, esse aí é o super de duas barras dela. Agora eu vi. É pra apelar aqui, rapaz Não, deixa um tapinha na cara Só pra acordar Eu tô tentando fazer um super Olha, ela atacou na hora certa Que palhaçada Esquiva, minha filha Não esquivou Olha a surra Oi 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 O que aconteceu? 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 Isso, isso. Vai ficar esquivando perto da parede. Não! Pronto? Pronto! Boa! O vencedor! Você merece! Round 2! Ué! Para quem de contorno? Ainda bem que ela aceita isso aqui. Vem! 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 Isso! O que aconteceu? Vai morrer? Vai morrer nesse ataque aqui? Isso! Muito obrigado. O combo mais fácil dela é o mais apelão, cara. Esses personagens não tem modo história, né? Então já vão direto para a luta. Depois já corta direto para os créditos finais. A diferença do Tekken para o The King of Fighters é que até os spin-offs tem finais, né, cara? Para todos os personagens. E o final, às vezes, é uma CG zona de alta qualidade. Isso não tem como reclamar do Tekken. Ah, esse botão de contra-ataque que me dá raiva, cara. Não era para ter esse botão de contra-ataque. É, ele tem poder. Ai, que sorte. Olha, olha. Não! Nossa! É raro ouvir ele fazer essa catada aí, cara. Oh, aquele movimento de chute fraco que eu estou fazendo, tem um intervalo. A máquina consegue me pegar nesse intervalo. Está parecendo o Cavaleiro do Zodíaco isso aqui, que os caras te pegam... Os caras te pegam naquele milésimo de segundo. Olha! Ah, péssima hora. Olha, ele veio andando e fez o agarrão. Não! É, merecido. Não estou conseguindo fazer o Super dela na hora que eu queira, velho. Está parecendo Street Fighter Alpha? Oh, não! Ah, esse contra-ataque desse jogo... Eu tenho que... Eu tenho que atacar ele... No momento que não vai dar tempo de ele fazer o contra-ataque. Oia! Ah, esquiva. Podia ter ganhado se acertasse o super de duas barras. Ah, esquiva. Ah, esquiva. Por algum motivo eu consegui... Eu consegui passar do... Bater no contra-ataque dele sem de contra-atacar. As vezes você tem que contar com a sorte aqui. Final round. Fute! Espera. Ah! 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 Isso! Ah! 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 O cara está configurado para perder menos vida mesmo, hein? Olha isso! Esse especial vai bem mais vida que isso aí, cara. Ah! Se não fosse esse combo besta aí que me acertou. Eu tinha que zerar do jogo. Aquilo ali é a catada dele. Oh! O Gobe pegou de costas, mano! Ah! Coisas dos jogos de luta, né? Muito bem! Olha! O especial de duas barras. Se você não tiver um combo estável para o personagem, você vai se ferrar para conseguir gerar, viu? Ah-ha. Isso, ah, não, porque que eu pulei, velho, isso, beleza Uh, olha, palhaço não veio pra cima agora Muito bem Cara, só sorte agora pra zerar o jogo Não, o golpe vem de cima pra baixo, cara Não, vamos lá de novo Olha, ainda bem que brecou Ah, esse combo é ridículo, velho Quebrou a guarda na sorte Ah, poder, justo isso que você foi fazer agora, cara Ah, é o chefão, né, ele tem direito de roubar Rapaz, mas esse movimento da Lili realmente é o melhor dela, hein Ah, o cara praticamente empata o jogo com movimento Cara, toda vez que eu esquivo pro lado, acredite, eu tô tentando fazer o super dela Perdi Ah, não perdi ainda não Só faltava ter perdido ali, cara Empatado de novo Aí ele dá um soco e um super e pronto Olha, agora ele cortou Isso, muito obrigado Caramba, ele ainda tomou Muito obrigado Viu quando os comandos funcionam, cara? Se ele estivesse fora do canto, ele tinha escapado, hein Estava no canto e ele ainda foi atingido pelo super Ah, que alívio, cara Era pra ser o vídeo mais rápido, mas deixa eu ver aí já quanto tempo foi Aí, ó Cara, era pra gente ter zerado esse jogo antes de 15 minutos de vídeo, tranquilo, cara Mas aí começou as derrotas, cara Ah, tá, beleza Pode cortar Liberamos a cor E da Lili Kane Ih, a minha WIFO foi desbloqueada Oh, essa foto aí ficou legal, hein Vou usar essa... Deixa eu até tirar um print aqui pra não esquecer Tirar um print em 2K pra usar isso aí como capa Nino Burt Cara, a Nino Burt é a Migno Burt, só que elétrica E a versão gótica, né Mas peraí, pelo que eu tô me lembrando Ela tem história, não tem? Ah, não, ela aparece no final da irmã dela Então, ela não tem história também, não Próximo vídeo vai ser dela Muito bem Deixa eu ver aqui É... Profile Vamos ver a Lili aqui É bom que a gente já sabe com o que nós zeramos, né Fica fácil de lembrar Vou ver Lili 16 de outubro Esse 5.3, eu não sei o que é Esse 106 IBS Isso é tudo medida americana, né Ela é inglesa Isso eu já sabia Até porque ela parece A roupa dela é inglesa, né Vestido de camponesa que ela usa no Fatal Fury Não tem a idade da personagem aqui História Isso aqui é a história que a gente viu lá, né E o zeramento Isso aqui seria o final dela? Ah, não Isso aqui que é o prólogo que aparece no começo, né Isso aqui deve ser a história da personagem mesmo Ah, tá Beleza Não tem a informação que nós queríamos aqui Até porque não faz nem sentido, né Não faz nem sentido Tentar inventar uma história pra personagem É, história não É uma idade Como que a gente esconde o menu, hein Menu Ah, tá Queria chegar mais perto L1 e L2 giram Cara, é sério Os modelos dos personagens no Maxim Impact do Play 2 É muito bem feito, cara Os modelos são muito bem feitos Nem parece que isso aqui é jogo de Play 2, não, hein Sabe o que fica faltando nesse jogo? Fica faltando expressão facial Só isso O resto já tem, cara Já pensou isso aqui retexturizado? Isso algumas partes dos personagens refeitas pra... Porque algumas partes você vê que é meio retangular, né No braço, no ombro Mas... O cara, não seria necessário uma reforma muito grande Pra isso aqui ficar perfeito, não, hein Pra ficar bem adaptado pros dias de hoje Mas, de qualquer forma Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejo do Catinho O link tá aí na descrição E curta os cards e escuta os gameplays do canal Que já estão aí na tela Essas três... Essas duas imagens Esse gif que estão aí É tudo que eu achei da personagem, cara Realmente, é... Conteúdo da Lily Kane é muito pouco, cara Eu acho que ela tem menos conteúdo do que a Shang-Fei Mas ela nem é jogável nos jogos antigos, né Beleza Falou, povão Fui